E a gente abre essa edição falando que no próximo dia 24, o descarrilamento do trem da morte de Rio Preto completa um ano. O acidente matou oito pessoas. E agora pela manhã, moradores do Jardim Conceição fizeram uma manifestação no local. Desde a tragédia até agora, nada mudou e as locomotivas continuam trazendo medo e insegurança à população. As cruzes nas mãos dos moradores representam cada uma das oito vítimas que morreram no descarrilhamento dos vagões em novembro do ano passado, no Jardim Conceição, em Rio Preto. No próximo dia 24, a tragédia completa um ano. E agora pela manhã, dezenas de pessoas se reuniram no mesmo local para cobrar de autoridades públicas soluções ao problema. Com cartazes nas mãos, a população pede a retirada da linha férrea do perímetro urbano da cidade. Parentes das vítimas acompanharam o protesto que impediu o tráfico de trens no trecho que passa por Rio Preto. A polícia militar acompanhou a movimentação. Em novembro de 2013, vagões carregados com milho descarrilaram e atingiram várias casas do bairro. Polícia civil e federal investigam as responsabilidades do acidente. Na última semana, mais vagões saíram dos trilhos, desta vez em Catanduva. O muro de uma escola foi atingido. Ninguém ficou ferido. A prefeitura entrou com liminar pedindo a suspensão do tráfico de trens, também no perímetro urbano da cidade. E nós entramos em contato com a América Latina Logística, que informou que a concessionária interrompeu a passagem de trens no período da manhã no Jardim Conceição, em respeito à manifestação da comunidade local. Eu tive a oportunidade de acompanhar toda essa tragédia no ano passado. Infelizmente, nós tivemos ali que noticiar esse caso para toda a nossa região. Um caso que ganhou repercussão nacional. Realmente uma tragédia muito grande, nunca vista aqui no interior de São Paulo. E a gente vê se passaram aí mais de 12, quase 12 meses, né? E até agora tudo continua como antes. E nós continuamos mostrando tragédias e descarrilamentos com trens em toda a nossa região. É preciso realmente repensar. Pode até soar repetitivo. A gente fica batendo muito nessa tecla. Mas quem mora próximo a Linhas Ferras, com certeza, não tem mais sossego e não consegue dormir com tranquilidade.